E aí galera do Palavra e Som, hoje mais uma vez aqui gravando um sonzinho. Essa música eu fiz há mais ou menos uns dois anos atrás talvez, e esses daqui são os personagens que me inspiraram a fazer essa música. E o legal é que nessa inspiração me veio uma sacada muito legal, que é uma das coisas que eu acredito com muita força, que os sonhos são feitos para fluir. Os sonhos, assim como os rios, como a água, que nasce na sua nascente, ela de alguma forma tem que chegar lá no mar, tem que se enfocar onde ela foi destinada. Mesmo que a gente coloque barreiras, mesmo que tentemos represá-la, ela vai conseguir encontrar o lugar. Essa boneca e esse anjinho de cera aqui me inspiraram nisso da seguinte forma. Essa boneca é elegante, não tem pé, mas mesmo assim ela está ali posuda, apoiada no vestido dela. De uma forma ou de outra ela cumpriu o papel dela. Esse anjo, que tem o papel de voar e abençoar, talvez, não sei, um asa de cera, não pode voar, mas de uma forma de outra, ele estava nessa mesinha aqui, que tem pernas de ferro, ele conseguiu alcançar o céu. Enfim, e essa música surgiu dessa forma. Eu espero que os seus sonhos possam fluir, que você regule, assim como eu tento fazer comigo, as suas expectativas, para que de uma forma ou de outra, aqueles sonhos que foram colocados no seu coração possam fluir. A música ficou assim. A boneca sem peça e a boia em seu vestido baloneio, E um anjo de cera em pernas de ferro alcança o céu. A boneca sem peça e a boia em seu vestido baloneio, E um anjo de cera em pernas de ferro alcança o céu. A boneca sem peça e a boia em seu vestido baloneio, E um anjo de cera em pernas de ferro alcança o céu. E um anjo de cera em pernas de ferro alcança o céu. E um anjo de cera em pernas de ferro alcança o céu. E um anjo de cera em pernas de ferro alcança o céu. E um anjo de cera em pernas de ferro alcança o céu. E um anjo de cera em pernas de ferro alcança o céu. Vem viver E a água encontra o seu lar E a água encontra o seu lar E a água encontra o lugar Ela sempre encontra o lugar Ainda há esperança pra quem não tem fé Basta olhar para dentro e ouvir Ainda há esperança pra quem não tem fé A água encontra o lugar A água encontra o lugar